A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro E então, como foi a sua conversa com Dona Mariana? Mariana é uma mulher inteligente E você é muito esperto, não é? Eu sei dar os meus pulinhos Eu vou avisar Lídia de que esse moço chegou E aproveite para dizer a ela para fazer as minhas contas Ou será que eu sou obrigada a permanecer aqui Até que as mortes de Marcos e Dona Marta Sejam esclarecidas, hein, delegado? Bom, o epílogo deste caso não está muito longe Eu creio que entre hoje e amanhã Tudo estará esclarecido Bom, nesse caso, com licença Eu vou até meu quarto arrumar a minha mala Então logo acerte as contas com Dona Lídia Eu caio fora Tudo bem Com licença Este aí sabe se defender Aposto como reiniciou o romance com a viúva rica e solitária É, o mundo é dos sabidos Mas o senhor ia me dizer qualquer coisa Quando sua cunhada nos interrompeu, senhor Saulo Nada de importância Até já me esqueci do que era Aceita um uísque? Não, não, obrigado Preciso ir Faço muito bem É, o senhor também Até à vista Tenho a impressão que o senhor Saulo Ia me dizer alguma coisa muito importante Mas que a interferência de Dona Leocádia o fez mudar de ideia E o delegado autorizou ele embora desta casa, Titi? Ah, não sei Eu não fiquei lá para ouvir a conversa dos três E quando eu me aproximei, parece que ele ia dizer alguma coisa ao delegado Mas cortou o assunto com a minha chegada O Saulo anda muito misterioso ultimamente Você não acha, Lídia? Ainda não reparei, Titi, na certa impressão sua Não, não, não Saulo sabe e ouviu alguma coisa muito importante E pelo jeito vai contar ao delegado Ah, mas eu não daria para saber o que é É impressão sua, Titi, é impressão sua Não, eu vou falar com o Wilson Onde está o meu talão de chefe? O quê? O quê? Vai falar com aquele sujeito sozinha? Não, chameu menos o João Paulo para lhe fazer companhia Para quê, Titi? O Wilson não é nenhum bicho papão Não sei não, não sei não Eu no seu lugar fazia as contas dele e mandava João Paulo Ou mesmo o Saulo acertar tudo Eu vou chamar o João Paulo Ah, não é preciso, Titi Mas é claro que é preciso Ah, aqui está o talão de cheque Vamos acabar com isso de uma vez por todas Você tem certeza que ele foi arrumar a mala para ir embora? Certeza absoluta Ouvi o que ele disse ao delegado Parece que arranjou uma boca rica Se o delegado deu permissão para ele se afastar dessa casa Porque na certa não suspeita dele Ou então sabe onde encontrá-lo, caso seja preciso Será que Lídia vai concordar com a saída de Wilson? Claro que sim Sua mãe já deve ter feito a cabeça dela nesse sentido Eu não sou mãe de Santos para fazer a cabeça de ninguém, Hugo Mamãe Você não estava escutando a nossa conversa? Ah, eu tenho mais o que fazer para ter tempo ouvindo tolices Eu vim à procura de meu filho para que ele vá com Lídia despedir aquele chofer atrevido Lídia vai mandar o Wilson embora? Ele mesmo quis ir De boa nos livramos Vai, meu filho, vá até com sua prima Ela não deve ir sozinha ao quarto daquele sujeito Vai, vá até com ela Eu vou Com licença, Raquel Tenha cuidado, São Paulo Nada de discussões com o Wilson Você sabe como é que ele é? Deixa comigo Se ele se fizer de tolo Nada de brigas, por favor Você parece ter muito medo do chofer Eu não tenho medo de ninguém, dona Leucato Não, é? Pois não é o que demonstra Será que o Wilson sabe alguma coisa do seu passado Que você não queira que apareça Tudo quanto aconteceu no meu passado É do conhecimento de Lídia e de João Paulo Eu mesma contei tudo aos dois Mas não a mim que sou mãe de João Paulo Por quê? Porque a senhora não é digna de confiança Veja como fala, mocinha Lembre-se de quem sou E não me esqueça nem por um minuto de quem a senhora é Ou do quanto é capaz O que é que você quer dizer com isso, hein, moça? Com isso? Não, 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 não Não, não, pense que escapa assim, sem mais nem menos Quer fazer o favor de largar o meu braço? Não, você agora vai me dizer a razão de suas palavras A senhora faz muita questão de saber? Faço, faço sim Eu não confio nem um pouquinho na senhora Porque não passa de uma mulher ambiciosa, intrigante e mal carada Desafurada! Você se atreve a... A senhora pediu, não foi? Você está, verdade Você se atreve a me desafiar? Ainda não está casada com meu filho, não, hein? E casamento se desmancha até na porta da igreja O meu não Pelo menos a senhora não tem competência nem autoridade Para impedir que eu me case com o João Paulo Atrevida! Eu não sei onde estou que não lhe meto a mão na cara E eu no seu lugar não faria uma tolice destra Ah, e por que não? Porque eu revidaria Por quê? Uma desafurada Você teria a ousadia de me dar uma bofetada? Ah, se a senhora me agredisse primeiro, é claro Elas por elas Ah, o João Paulo precisa ser sabedor disso Ele precisa ver a mulher com quem pretende se casar como é Ele já sabe como eu sou Sabe perfeitamente como é a mulher com quem ele vai se casar E agora com o lixão? Espera, espera aí, eu ainda não acabei Mas eu já, dona Leocada Atrevida! Imaginem Decididamente eu tenho que tomar uma providência muito séria Esse casamento absurdo não pode se realizar Bem, eu já arrumei as minhas coisas Quer mesmo ir embora da minha casa, não é? A senhora sabe que seria impossível continuar aqui depois do incidente com a sua tia Eu particularmente não tenho nenhuma queixa de você E se desejar uma carta de recomendação Ah, muito obrigado, mas não é preciso não O lugar para onde eu vou não exige outra recomendação que não a minha Muito obrigado Aqui está um mês de salário Mais o aviso prévio e o correspondente ao seu décimo terceiro salário e férias Mas eu é que estou indo embora A senhora não tem obrigação de... Mesmo assim, faço questão de lidar tudo como se eu estivesse despedindo Aqui estão as contas e o cheque, confira, por favor Ah, não é preciso não Eu confio plenamente na senhora Obrigada Bem, desculpe alguma coisa e creia que levo da senhora a melhor das impressões Muito obrigado por tudo Passe bem Passe bem Até um dia, Wilson Até, João Paulo Bem, eu desejo que você e Raquel sejam felizes O que aconteceu entre nós está esquecido, não é? Esquecido Amigos, então? Sim, amigos Olha, eu não me disperso dos outros porque eu tenho pressa Despeça-se deles por mim Eu farei Engraçado Apesar dos pesares, eu simpatizo com eles É, os canalhas sabem se fazer atraentes Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Já vai embora, Wilson? O senhor estava aí, delegado? É, eu estava à sua espera Quer uma carona? Ah, sei que sim Entre no carro, então Para onde vamos? Bem, o senhor pode me deixar no centro da cidade, se for possível De lá eu sigo o meu caminho Vai para uma certa casa da Rio Petrópolis O senhor é inteligente, hein, delegado? O Roma se reviveu, é? Digamos que ainda existe fumaça aí com um bom sopro, né? Bem, mas eu volto à casa de Mariana como empregado E o que você vai fazer lá? Vou ser chofer Sou bom de volante É bom, isso é verdade Você é bom de volante É, e de outras coisas também É Eu creio que logo serei promovido A patrão? Quem sabe? O mundo dá tantas voltas, né? Bom, eu só espero que você saiba se comportar E não dê algum golpe, dona Mariana Ah, esteja tranquilo, delegado Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro É verdade Bem, aqui vamos nós Cada qual com seu propósito diferente O seu é de ter sombra e água fria E o seu? Eu vou encerrar o caso das mortes de seu amigo Marcos e de dona Marta Já sabe quem é o assassino? Bom, digamos que tenha um bom palpite E em minha profissão, os palpites às vezes dão certo Eu lhe desejo boa sorte, delegado E desejo também que o senhor se esqueça de que eu existo É, só depende de você, do seu comportamento, não é? Nesse caso eu já estou esquecido Eu vou mudar de casa, de emprego e de vida Mudar para melhor, é claro Saulo Saulo Onde diabos se meteu esse homem? Ô, Saulo Ah, mas é claro que eu chamei Lídia quer falar com você Quem é que ela quer? Eu sei Ela me pediu que mandasse você ao quarto dela Nada mais me disse e nem eu perguntei Lídia anda muito misteriosa ultimamente Aliás, aqui em casa todos andam cheios de mistérios Não faz o meu gênero Claro Uma pessoa curiosa como você não pode gostar de mistérios Você não lê livros policiais, Cadinha Eu não tenho tempo para aprender com tolices, não Pois devia, devia Os livros policiais acusam a mente da gente São um excelente exercício Principalmente para certas pessoas muito curiosas Eu não sou curiosa, não sou É, talvez que se a gente trocar uma letra fique mais do seu feitio É isso Trocar uma letra? Aham Ah, que nova tolice é esta, Saulo? Pois é, então Ó, curiosa Se trocarmos a primeira letra, o C por um F Ficará exatamente o que você é Furiosa E vai para os quintos E... E trate de atender ao chamado de Lídia Afinal é a dona desta casa e merece consideração Curiosa Obrigado, Titita Muito bem, vejamos o que minha sobrinha quer Creio que é chegada a hora de falarmos de coisa séria Chegou a hora do ajuste de conta Você veio mesmo Cumpriu com a palavra Eu não lhe disse Aqui estou com armas e bagagens Que bom Onde guarda o que é meu, hein? Venha comigo Eu vou lhe mostrar o quarto de hóspedes Confesso que pensei que estivesse mentindo Pois eu falei sério como nunca o fiz antes Ah, você ficará aqui neste quarto Ah Mas é muito luxo para um pobre chofé Ah, não brinque, Wilson, não brinque Você sabe que não vai ser um simples chofé aqui em casa Mas... e seus parentes? O que não pensarão? Sabe de uma coisa? Eu estou pouco me importando com o que possam pensar ou dizer Sabe, Wilson, fui casada há 12 anos com um homem muito mais velho que eu Que embora me tratasse muito bem e fizesse todas as minhas vontades Sempre me obrigou a levar uma vida de recolhimento Agora não Agora soltei as amarras Tenho dinheiro e quero desfrutar a vida E para isso conto com você Pois eu estou ao seu inteiro dispor, minha querida Mariana Que eu, Wilson Eu posso beijar e abraçar você? Eu sou, querida Se eu não quero outra coisa Entre, Tio Saulo Por favor, sente-se Muito bem Azul, o que há com você, Lidia? Está séria, com o ar preocupado? O que há? Tio Saulo, creio que chegou a hora de termos uma conversa muito séria, não é? Chega de nos entendermos por indiretas Cartas na mesa, Tio Saulo Eu sei tudo Eu sei Eu sei que você sabe que eu sei É bem melhor assim Não acha? É Nesse caso Vamos nos entender de uma vez por todas Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro A Corrida do Direção A Cor!!